Ai, ai, que dia lindo. Ai, hoje eu acordei tão apaixonada. Eu tava pensando assim, será que eu podia ligar pro Homem-Aranha e falar pra ele da gente fazer algo romântico? Ai, eu acho que eu vou ligar. Cadê meu telefone? Ai, ai, peraí, tá chamando, chamando, chamando. Caramba. Alô? Oi, meu amor. Oi, Harley, tudo bem? Como é que você tá, meu docinho? Tudo bem por aí? Ai, eu tô muito bem, e você? Ah, eu tô bem também. Eu tava comendo aquele donut aqui na Brother com a Quenway. Caramba, que delícia. Meu amorzinho, sabe o que eu tava pensando hoje? Fala pra mim, gatinha. A gente podia fazer algo diferente, algo romântico, sabe? Que horas? É porque hoje eu tinha que derrotar o Dr. Octopus. Ele voltou a ter aquelas garras, sabe? Aquelas quatro garras. E daí ele tava atacando o trilho do trem. Mas se for alguma coisa muito importante, eu posso deixar ele. E depois eu pego ele. Ah, amor. O que você acha? O nosso amor é importante pra você? É, é importante. É importante. Eu acho que eu tô te devendo essa, porque ultimamente eu tô focando muito no meu trabalho de Homem-Aranha e eu tô esquecendo um pouco da minha vida pessoal, né? É, meu amor. Eu também acho. A gente tem que ter um momento, né? Beleza. Então, o que você tava pensando? Eu acho que... Já sei, já sei. Já tive uma ideia legal. Me encontra lá em casa. Eu vou fazer uma parada bem legal pra gente ir lá na banheira de hidromassagem. Uhul! Então tá bom. Tô indo pra lá. Tá bom, meu Deus. Eu senti o encontro lá em 10 minutos. Valeu. Beijo. Beijo. Ai, ai, gente. Olha, ele topou. Tô tão feliz. Agora acho que eu vou pegar esse carro aqui. Tô chegando aqui em casa porque hoje eu vou ter um super encontro com a Arlequina. Nossa, vai ser muito legal. Faz um tempo que a gente não faz um encontro romântico entre casais. Quer dizer, de um casal, né? Galera, hoje parece que o Homem-Aranha vai fazer uma parada super legal com a sua namorada Arlequina aqui no GTA V. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar e eu espero que dê tudo certo e não dê nenhuma briga, né? Porque ultimamente esses dois aí só estão brigando. Nos últimos vídeos ele chutou ela de cima de um prédio. Fez várias coisas super incríveis e assustadoras. Então, se você tá querendo saber mais aventuras aí do Aranha e da Arlequina, vai deixando o seu like, se inscreve no canal e bora ver essa aventura daí até o final. Cadê a Arlequina? Ela não tá aqui. Eu achei que ela tava por aqui. Ela deve ter ido pra minha outra casa. Eu acho que eu confundi as casas, porque eu tenho várias casas por aqui. Ela tá na outra casa. A outra casa que tem a minha banheira de hidromassagem. Não é essa daqui. Ihá! Olha, esse capô tá muito legal! Nossa senhora, legal aqui. Vamos lá, vamos pra outra ali. Minha casa com hidromassagem. Ihá! Uou! Uou! Ui! Ui! Nossa! Beleza! Desde que eu saí da empresa de fotografia do JJ James, eu fiquei muito mais rico do que eu era antes. Isso ajudou muito a minha vida profissional. Tá, legal, legal. Cheguei aqui na minha casa de luxo e agora sim eu tenho a minha jacuzzi. Ih, já! Parece que... Parece que a moça que trabalha aqui pra ajudar, ela já organizou o nosso encontro. Ai, ai, que beleza. Agora é só eu ficar aqui super de boa esperando a Arlequina. Aqui tem muito refrigerante, tem guaraná e tem ali um champanhe. Só que eu não gosto de champanhe porque eu não bebo. Então, sei lá, a gente só vai usar pra estourar mesmo. E aqui tem um laptop pra gente botar um MD Chef e dançar. Hahaha! Erra! Pessoal, o que vocês acham? Acho que a Arlequina vai gostar muito desse encontro. Então, bora acompanhar aí se ela vai chegar... Hã? Parece que a campanha tocou. Vamos ver o que a Homem-Aranha vai fazer. Ai, ai, parece que a campainha tocou. A Arlequina já deve estar chegando aqui na minha casa. Deixa eu ver por onde que ela tá, se ela tá aqui na porta. Hum, Arlequina! Hum, cadê ela? Será que ela vai chegar agora? Arlequina, cadê você, minha linda? Oxi, cadê a Arlequina? Arlequina! Ué, eu escutei a campanha tocando, achei que era ela. Oxi, ela tá ali. Oi, coisinho, cadê você? Eu tava tocando a campanha com feito louca. Oi, minha linda. Que saudade que eu tava dessa voz doce de Maritaca. Ai, não fala assim. Desculpa, tá brincando, tá brincando. Ih, como é que você tá? E o Coringa, já superou o término? Quem é esse? Nunca nem ouvi falar. O teu ex, né? Não. Nem lembro desse nome, entendeu? Ah, tudo bem. Chega aqui, meu docinho. Eu fiz um encontro muito legal pra gente curtir muito o nosso casal. Caramba! Você vai ver, ó. Tira! Tira! Uau, que petina linda! Nossa, essa água tá bem azulzinha, né? É, porque eu limpei ontem, passei bastante cloro pra ficar linda. Olha! Uma champanhe! É, lógico, né? Tu achou que ia fazer qualquer coisa pro nosso encontro? Essa hora o Dr. Octopus deve estar destruindo todo mundo lá no trilho, mas eu preferi ficar aqui com você porque você é mais importante, minha linda. Ai, você é demais, sabia? Não é à toa que eu me apaixonei por você. Nem eu. Tá, tudo bem. Agora eu vou botar um somzão que você gosta, seu som preferido. Olha aqui, né? Olha essa. Vou botar aqui no laptop. Ó! Ela quer, ela adora. Eu amo, eu amo! Ai, mano! Aí, Alequina, tá curtindo o nosso encontro? Ai, amor, tá muito romântico. Eu tô amando! Sim, fazia um tempão que a gente não se encontrava romanticamente assim, né? É verdade, né? Eu tava precisando, você só pensa em trabalhar. Ah, é porque, você sabe, a cidade tá sendo super aterrorizada por vários vilões, ainda mais nessa época de Halloween. Tá todo mundo querendo destruir tudo por aqui. É, mas você precisa tirar umas férias também, né? Já pensou a gente pro... Ai, pro Caribe, as Maldivas. Ai, meu sonho! Me leva! Caramba, eu acho que a Alequina tá achando que o Homem-Aranha tá cheio da grana, pessoal. Tudo bem que ele tá com uma casa de luxo muito maneira, né? Só que eu acho que o Homem-Aranha não é nem tão rico assim. O que vocês acham? Será que ele tá muito rico pra levá-la pra Bahamas? Só se for a cidade da RP. Ai, ai, Alequina, olha. Uma coisa que você não viu na minha casa nova era essa churrasqueira aqui embaixo. Ai! Cuidado, meu tornozelo! Ai! 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 Eu tô assim, meu tornozelo! Ai, meu tornozelo, sério! Ai, sério, sério! Pera aí, deixa eu sair daqui, né? Pode puser na sua cabeça? Ai, pede. Meu tornozelo, eu preciso de uma respiração boca a boca. Pra ficar... Não, pera aí, pera aí, eu vou resolver isso. Pera aí. Ai, caramba. Vem aqui, dá um pechinho. Pera aí. Aí, respira. Respira. Prontinho, eu fiquei bem melhor agora. Tá vendo? Quer um beijo da Alequina, não faz? É, Alequina, você tá bem boa. Olha só, mais uma parte do nosso encontro romântico aqui, ó. Mas a Alequina... Caramba, nossa, ficou linda essa área de lazer aqui. Adorei. O que é isso aqui, Alequina? Tem tipo umas purpurinas ali, você viu? É MM, tem MM ali, ó. Sério? Sério? Você gosta de MM? Eu amo! Caramba, deixa eu pegar aqui, pera aí, eu quero. O que é isso aqui também? Tem várias coisas que... Nossa, fui eu que organizei, tá? Não foi a empregada daqui da casa, não. Caramba, você é demais, viu? Muito obrigado, meu amor. Agora, o que... Tava precisando disso. O que você não viu é que aqui tem uma parada muito legal, que se eu der um tiro, é melhor... Eita. Ai, meu Deus. Desculpa, amor. Ai! Desculpa, amor. Nossa senhora, que loucura. Atira de novo, eu quero ver. Não funcionou, eu achei que isso aqui ia explodir. Nossa senhora! Ai, agora foi! Ai! Ai, meus ouvidos. Meu Deus, Arlequina. Tá bom, tudo bem. Bom, eu chamei você pra esse encontro romântico pra te pedir uma coisa muito importante, Harley. Isso é sério? Ai, meu Deus, meu coração, não brinca comigo. Arlequinaína do Pai do Céu. Ai, meu Deus. Você aceita ser minha legítima esprosa? O quê? É claro! Toma! Toma! Cadê a aliança? Aquela aliança, assim, que tem um diamante bem grande. Toma, aliança! O quê? Você tá me trollando. Eu tava trollando. Eu quero ser amante. É trollagem do resente. Eu vou correr daqui, sai fora. Não, volta aqui. Ah! É aliança de ouro. Não! Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui essa brincadeira. Se vocês gostaram, vai deixando seu like, se inscreve. Até a próxima. Tchau, tchau.